Cheiro de vermelho queimado, adorado ou furado, do dinove foi torrado, eu, cheiro de vermelho queimado Eita que hoje é a raiave, tá descolando é tudo Oi bora, olha só Que que foi, volta aí que eu não vi E aí Rodriguinho, vem aqui Tá beijando a mulher do carro de luxo, ele vai ficar bravo viu Aí o empresário dele viu Olha aí a família, a dadinha aí mandou pra gente, olha como tá Pega a fita, aí ela vai ali Beijo Rodriguinho Aí desmerece o cara, eita tirando Eita como come Aê beijoqueiro, olha, nem começou a festa Ô vem cá, vem cá, é que eu não vi, é só pra fazer a capa do vídeo, vai aí Dá um selinho, só pra dar a capa, vai Só um selinho pra dar pra fazer a capa Eita O Valeno Aê Valeno, então tá tendo um tal de Corrê Elegante aí E você é a mulher do Corrê Elegante Deixa eu ver umas mensagens que tem aí pra gente ver, vamos ler aqui Olha essa, olha essa, olha essa que ele recebeu Eita Olha essa que ele recebeu Deixa eu ver, vamos, vamos Vê se pode Melhor do que Romeu e Julieta, é só Sua língua na minha Misericórdia, rapaz, mas não pode ler isso Olha aí Eita, e aí Tá arrumado agora, deixa eu ver Olha só Tanta arrumada hoje Hoje é dia do que? Hoje é dia de bebê, tá? Não vou trair ninguém não Oxi, mas Valeno aqui é dia de traição Ô Sagacho, tá correndo do que? Vem aqui Ah, não pode gravar no canal? Vou gravar do mesmo jeito, vem aqui é entretenimento E aí? Por que que não pode? Não pode não? Tô gravando, filho Ó o DR Cortes ali, tá escondido também o DR? Ah, eu sou suave Ah, vamos te agarrar o DR ali Ó o KR, mano Aê, traíro, via? Traíra, cortou em outro lugar hoje E aí? Falou, não sabia o barbeiro pra encostar hoje Você me ligou? Te liguei Nunca Eu provo E aí, Laiceira Rapaz, suave? Rapaz Mano, ele tá correndo Qual diabo vai dar Deixa eu ver, minha sombra Minha sombra Ai, minha sombra Ô, você viu Tem uma sombra hoje, viado Tem uma sombra aqui, viado É Calma aí, Tchê ali dentro Grava as meninas O povo ali dentro Eita Oi, Julia Oi É, né? Não viu minha mensagem, não? Não É o quê? Dorme suja Mentira, falei pra você ir lá fora DJ Menezes Vambora Japinha, já deu umas bitocas ali Você viu? Viu? Duas bitocas A música Não começou a noite Mano, as meninas estão demorando muito Eu vou ir atrás delas aqui, gente Eita Nossa Rapaz Tá embrulhando pra presente? Tô Desce a escada aí pro pessoal ver quando você tá Ó Gente, ó a Juliana Gente, eu vou ver uma coisa no livro Pra pegar a bundinha aqui Meu Deus Deixa eu ver o restante do povo aqui que tá se arrumando Misericórdia, não pode nem gravar esse vídeo Não achei uma roupa quadriculada Eu coloquei no marco de... Olha ela Liquita, Liquita Cheia de brilho Cheia de... Mano, e o cara que veio aqui e se escondeu na hora que... Eita Olha Voltou, né? Voltei Vocês três não tem em casa, não? Tá, Liquita Ah, e é pra onde? Na minha casa Hoje, né? Até que enfim, não Tô falando que não tem em casa e tu não voltava mais Achou que era outra coisa, né? Já queria começar a arrumar confusão, né? Aí, Amanda, você viu que buchicheira do seu perno, velho? É, velho Então, o Sacati veio aí e falou que não podia gravar ele Eu falei, gravo, então vai embora Ah, então vamos dar para a gente da mulher? Deve ficar, porque a mulher ganha nesse dia É? Eu gravo mesmo Gravo mesmo E aí, Juan? Nossa, o povo tá tudo bom, mano Você viu? Encheu já? Rapidinho Se arrumando Não sei, ainda tem mais essa Tá encheu a música Vamos embora, só um pouquinho Só para o final de seu vídeo Já deu umas bitocas, você viu? Japinha Nem começou a festa Nem começou a festa Ele já tá numé, numé, numé E aí? Qual que é? Você queria dar umas bitocas na Japinha também Mas o Rodriguinho chegou primeiro, hein? Demorou demais Perdeu E aí, beleza? Queria dar umas bitocas na menina Só que chegaram primeiro Quem chega primeiro leva o prêmio, não é? Leva o bolo da festa Já levou a cereja do bolo embora Aí, ó, o malandrão aí, ó E aí, ó Nossa, tá comendo E aí, mano? Eu tô comendo Mano, ela apareceu dez vezes no vídeo aqui, ó Ela tá comendo Nossa Nossa, olha Olha, gente A maquiagem já era Tem que rebocar de novo Dá uma rebocada? Rebocadinha? Rebocadinha, rebocadão? Uma reboladinha? Misericórdia Essa japinha é demais, mano Tá muito pronto Terrível Olha quem tá aqui Se isso daí não for uma arguilha Eu mudo de nome É, né? Olha quem chegou aqui, ó De quatro a lã Pra cortar meu cabelo Ele não vem E olha quem tá atrás dele, ó Quem tá? Qual o apelido dele mesmo? Meu piote Qual o apelido dele mesmo? Bilal Bilal Tava com o Bilal atrás dele Tu viu? Você viu, Alan? Chegou com o Bilal atrás dele É o apelido do cara? Nossa Meu cabelo você não vai cortar, né? Nossa, a Juliana, mano Hoje Tá pra entregar o apelido de tinta Vixi, mano É salsicha Ah, é? É tudo igual Eu tô ficando aqui de cima, Gabi Eita Quebrou? Parabéns pra você, seu palhaço Vamos embora Gente, vai ter mais vídeos Tá chegando mais gente aí Vamos embora Acompanhe que vai ter entretenimento hoje Muito entretenimento hoje Hoje eu vou gravar uns 50 minutos Oi? Pode botar o papel No fronte Não, né? Tira Mano, a Juliana Ó a Juliana Põe o fogo na casa Gente, tem mais gente aqui Eu vou ir atrás delas aqui, ó Ô, Brenda Ô, Rayane Cadê vocês? Pode entrar Oi Meu Deus do céu Que zona dos inferno é essa, gente? Nossa Olha aquilo ali Gente do céu É o macau do Olama Do Olama Do Osana Bin Laden É Misericórdia, ó Tá ficando bonita, hein? Olha Tá com o amor Tá com o amor Vamos embora Tá esperando vocês lá embaixo, hein? Hoje nós tá pro crime Tá pro crime Hoje é dia do quê? De trair Eita Vamos embora Que hoje tem bastante entretenimento A Japinha já deu beijo Já gravamos no Rodriguinho Eu não respondo por mim Quem vai responder é a cachaça Misericórdia Alô, Caet Ô, quando vocês descer Vocês fecha aí, viu? Tá bom Vambora Gente, quase caia desse carro Cheiro de arrebeu queimado Adurado ou furado Do de nove foi torrado Eu Cheiro de ser Eu quem vai Eu A CIDADE NO BRASIL